Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Olha comigo está tudo bem, graças a Deus, né? Hoje é quarta, né? Quarta-feira, não, quinta-feira, hoje é quinta. Hoje é quinta-feira, né? Uma ótima quinta-feira pra todas nós, né? E tô aqui, gente, vou dar uma lavadinha agora, nessas vazeiras. Vou dar uma lavadinha aqui pra mim começar o almoço. Vou fazer um arroz rapidinho, porque hoje eu vou ter que dar uma saída. Eu vou fazer meu título, na verdade, eu tenho título, mas eu tenho que regularizar ele, né? Então, como tá chegando aí já a época, né, da eleição, tem só até dia cinco pra arrumar, de cinco mês que vem. Então, já vou lá hoje, vou arrumar meu título. E também, a Vitória, olhando ali no grupo, ela viu que numa farmácia tá precisando de uma pessoa na limpeza. Então, vou lá levar um currículo, fazer o almoço, vou lá levar um currículo, Deus ajudando, quem sabe, né? Vai dar certo. A gente não pode perder as esperanças, né? E depois, vou dar uma passadinha no meu pai, né? Já que eu já vou botar lá na rua. Vou dar uma passadinha na casa do meu pai, pra viver ele, na minha mãe. E aí É isso aí, né, gente? Vai ser o quê, né? Correr atrás. Ah, e hoje tem vacina, gente. Também à tarde, vou mostrar pra vocês. Quando eu for lá, vou fazer um vídeo, né? Hoje tem vacina. Como eu não tomei a terceira dose de uma vacina do Covid, hoje tem. Então, hoje vou lá tomar. Ai, Jesus. Aqui eu tomei dói tanto. Aquela astragênica. Quando eu tomei, passei tanto mal. A gente vai começar a fazer o meu almoço. É só fazer um arrozinho, já tem feijão temperado. Já tem um pouquinho de arroz ali, mas não dá. Fazer uma carninha cozida. Ah, gente. Como eu falei no vídeo anterior e o Samuel falou, muitas pessoas não entenderam. Ele tá perguntando, quem é que vai embora? O Samuel, vou explicar pra vocês. O Samuel aqui não tá tendo serviço. Ele tá arrumando outro ali. Ele tá trabalhando. Mas ele arrumando um serviço lá em Goiânia. De carteira assinada. Construção de um prédio. E aí, ele tá querendo ir. Pra Goiânia. Então, ele vai pra Goiânia. Ele vai pra Goiânia trabalhar lá. Porque aqui, gente, tá difícil. Aqui o povo fica pagar barato. E não tá tendo serviço. Aí, como é que fica, né? Final do mês tem água, tem energia, tem aluguel. Aí, o trem complica. E aí, ele vai pra Goiânia. Ele vai trabalhar essa semana, na outra. Aí, o Gandinho, de pagar o aluguel. E ele vai pagar o aluguel. E ele vai pra Goiânia. Não tem jeito, né, gente? Tem que procurar coisa melhor. Se aqui não tá dando, não tem como, né? Se aqui não tem jeito, não tá dando, tem que caçar melhor. Tem que, não tem como. É como eu. Tô procurando serviço. Se eu não achar serviço até o mês que vem, se eu não encontrar. Aí, eu vou dar um jeito, gente. Porque não tem como ficar assim, sem serviço, sem trabalhar, não. Então, a colega minha, ela mora na cidade vizinha, né, Anápolis. E lá é muito bom de serviço. Então, ela falou pra mim. Se eu quiser ir trabalhar lá, eu fico na casa dela. E vai ser um jeito, gente. Porque não tem como, não. Não dá pra ficar sem trabalhar, não. Chega o final do mês, as contas vêm. Tem que pagar as contas. E não tem como. Não tem dinheiro. Ninguém espera. Então, é complicado. Não tem outro jeito. Tem que caçar serviço aonde tiver. E pro Samuel é melhor, porque lá em Goiânia tem uns pais dele que já moram lá, né. Os pais dele moram em Goiânia. Então, ele pode ficar com a casa dos pais dele. Pensa numa cidadezinha que tá ruim de emprego. É aqui onde eu tô morando. Aqui na minha cidade. Não tá tendo emprego, não, gente. Você deixa currículo. Eu já gastei mais de... Já fiz mais de 40 currículos. Mais de 40. Só tô com seis currículos ali, ó. Já deixei currículo nesses hospitais, nessas fábricas, pra tudo quanto é lugar. E nada, nada. Até hoje. E nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lá na creche já dispensaram, né? Já dispensaram da creche, porque foram só dois meses mesmo. Ficou quase três meses. Como agora eles vão pegar os que passaram no concurso, aí já dispensaram os que estavam. E, graças a Deus, ela já arrumou outro. Ela já está trabalhando. Então, menos mal. Vamos lá. 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 Vamos lá, né, gente? Vamos lá. 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 Olha o cabelo, a raiz está branquinha já. E sempre aqui, na frente, parece uma diadema. Gente, o cabelo está caindo tanto, mas tanto, eu acho que é para dar dengue. Diz que a dengue faz cair o cabelo, não pode pentear que caia um monte. Então, vou lá. Vamos lá ver. Gente, orem por mim, se Deus te ajudar vai dar certo. Vou levar o currículo ali e vou no outro que um amigo meu ligou e disse que o vizinho dele está precisando de uma pessoa para olhar a irmã dele que está meio doente. Então, vamos lá ver se vai dar certo, né? Deus ajuda que sim. Olha o que eles estão fazendo aqui. Olha aí para você ver. Oi pessoal, vamos fazer bagunça? Olha o que o padrão fez. Quebrou a parede, gente. Gente, vou fazer quarto para os filhos dela. Quebrou. Quebrou. Vamos abrir uma porta aqui. Essa era a cozinha da minha mãe. Quando eu fiz a cozinha lá fora, essa aqui ficou desativada, né mãe? Ficou. Aí aqui ó. Vai tirar esses trem aqui. Vai tirar esses trem aqui. Isso aqui era um quarto onde eu, quando eu caí, gente, que eu machuquei, o hospital. Eu caí lá no hospital quando eu trabalhava que eu machuquei e aí o INSS custou o que eu estava encostada. E aí eu fiquei sem renda e eu pagava aluguel. Meu pai foi e fez, que era uma garagem comprida assim, ó. Aí o meu pai fechou ali, ó, onde está aquele vitrô. E fez um quartinho para mim. Então eu dormi aqui, ó, para lá de fora. E agora ele rebocou aqui o muro, ó. Vai fechar aqui. Esse rumo aqui, ó. Vai fechar. Bem no rumo aqui que rebocou. Vai fechar e fazer as paredes. E agora ele abriu aqui a porta, ó. Custou. O fez, não vai fazer uma porta para entrar para ali. Vai fazer um quarto aqui, ó. Vai fechar uma tinta para pintar a parede aí. Ficou um quarto grandão. Tchau, só na luta. É, 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 é.